Buenas, irmãos, aqui é Roberto Simões do site O Contemporâneo. Estou aqui para conversar com vocês sobre dois conceitos no qual eu vim desenvolvendo nos meus últimos trabalhos e aqui eu vou explanar de forma rápida, que é o conceito de Yogues Sedentários ou Yogines Sedentárias e Yogues Nômades ou Yogines Nômades. A primeira ideia do Yogues Sedentários é assim, eles acreditam no modelo ideal e entenda que não há uma questão positiva ou negativa, são descrições de jeitos de viver. Então eles acreditam, os sedentários, em um modelo ideal, em um modelo ideal de Yogues, no qual eles traçam uma meta para ser atingidos. Eles então entendem as suas escrituras, por acreditar em modelos ideais, como infalíveis e perfeitas em si mesmas. Dessa forma, muito mais ao lado de um dogmatismo do que algo mais liberal, mais perceptivo de influências. Por isso eles tendem ao conservadorismo, ou seja, a manter, a conservar as suas escrituras, as práticas antigas do Yoga, a sua instituição, são filiados a instituições invariavelmente. Tem um mestre a seguir, ou uma referência, ou um guru. Entendem que houve um período de ouro do Yoga, que foi perdido, deturpado pelo mundo moderno, ocidental. Tem sempre um vilão que destruiu esse modelo ao longo dos anos. Então eles se sentem responsáveis por resgatar esse Yoga perdido, deturpado, e retornar a esse estado de Yoga idílico, no qual eles sonham que um dia existiu. Então eles são muito mais tradicionalistas, e repudiam qualquer tipo de aproximação, de hibridismo, de construção nova do Yoga, no qual eles acreditam como modelo ideal, e conservam, entendendo isso como uma deturpação, como uma loucura, uma viagem do Yoga moderno. Eles têm sempre um vilão, tem sempre alguém responsável por isso, eles querem combater. Então eles são muito mais tristes, eles são muito mais também resignados frente à vida, porque é um modelo a ser atingido, não há o que fazer, a não ser lutar para resgate desse modelo no qual eles têm como ideal. Valorizam muito o sânscrito, por exemplo, e línguas então mortas, porque são a base ali do cristianismo, muito parecido com o que Lutero enfrentou no seu período aí, quando quis traduzir a Bíblia do latim, do aramaico, para o alemão. Já foram diversas vezes para a Índia, ou pelo menos uma vez, ou sonham ir, é meio quando se completa, há um maravilhamento em ir para essa geografia indiana, muito similar a quem vai a Meca, Jerusalém, céu de mapear para quem é do Daime, ou sei lá, Xingu para quem é mais xamânico. Então por isso os sedentários, porque eles se deslocam um pouco, porque eles vivem no passado, então há pouco deslocamento. Por isso o conceito de sedentarismo, porque eles estão ali fixados no modelo a seguir, numa meta atingida e não há nada que pode deturpar, modificar isso, e qualquer tipo de desvio daquele modelo ideal é tido então como área de combate, área de direcionamento de ódio e de raiva invariavelmente, ou apenas de... nossa, não entendi nada. E há um outro conceito então, que é o do Yoga Nômade. Então é o contrário da ideia do Yoga acidentário. O Yoga Nômade, então, acredita que não há um modelo a seguir. Ele se compreende em pleno fluxo, ele se compreende como encontros de forças, de indevir, então, em transformação. A ideia de que um rio não corre duas vezes no mesmo local é um modelo no qual eles acreditam. As escrituras, então, são contextuais. Elas não são universais, perenes, infalíveis, mas elas fazem parte daquele contexto geográfico, político, econômico, social, no qual ela foi construída. Portanto, ela é relativa àquele período. E que não volta mais. Por isso tendem mais ao liberalismo, ao hibridismo. E eles acham ótimo essa vida em trânsito, porque eles entendem que o eu deles, o self, é um acontecimento. E não algo oculto, como os dentários compreendem. Que eu tenho que desvelar, tirar as camadas da meditação do Yoga, através da meditação do Yoga, para alcançar esse meu eu oculto. Os nomades, não. Entendem que nós somos agora um acontecimento. É fruto do fluxo, do que está acontecendo agora. Então, eles entendem que só há este momento presente. O que agora, nem penso em voltar em um passado recente. Muito pelo contrário, eles entendem essa percepção de umidade de ouro do Yoga. É totalmente uma falácia, uma ilusão. Mais um maia. Porque eles entendem, olhando para os fatos, que a sociedade indiana, no qual os grandes brâmanes e yogues de ouro, da era de ouro que os dentários acreditam em existir, construíram uma sociedade estratificada em castas, sem mobilidade social, no qual, por exemplo, é misógina. Então, não existe a era de ouro. Isso é uma falácia. São assim, então, muito mais revolucionários, subversivos, portanto, criadores de iogas. Eles não entendem que existe o ioga, mas uns iogas formados por iogues e ioguinis. Na Índia, muito menos ioguinis, ou nada. Então, eles adaptam, eles aproximam, sincretizam, hibridizam. Eles amam esse trânsito e consideram isso um aumento de potência para o ioga. Então, eles podem perceber um modelo de ioga, tipo pet ioga, que eles não gostam, os nômades, mas nem por isso eu vou querer aniquilar ele, deixar de existir, combater ele, como fazem os sedentários. Eles não demandam energia para isso. Eles demandam energia, sim, na criação. E quando observam algo sendo hibridizado, sincretizado, adaptado do ioga, eles se enchem de potência, porque percebem que quem construiu aquilo talvez também tenha sido movido por essa potência do agora. Podem não gostar, mas não se aproximam, mas nem por isso querem matar eles, aniquilarem eles. Podem até saber o sânscrito e estudam as escrituras, obviamente, mas não como guias, trilha, caminho a seguir, nem como no norte das suas vidas, mas apenas como textos para estudar, para refletir e entender como foram alguns iogues e ioguinis e como eles estão agora e perceber aproximações que podem fazer, resgates que podem fazer também, não há problema, mas sempre com uma visão no agora, no presente. Então, nômades, então, porque eles estão sempre em deslocamentos e acampamentos, ou seja, há um deslocamento, há um deslocamento nessa cartografia, ficam num momento, constroem, produzem algo, criam algo, mas logo depois eles percebem que precisam se locomover novamente, se deslocar, e aí montam acampamento no lugar, criam, produzem, não sei o que, esses deslocamentos são sempre nômades, buscando então locais com mais, locais entre aspas, onde eles possam aumentar a potência, de forma clara, né, enquanto um sedentário se fixa numa instituição, se fixa em uma tradição, se fica em uma linhagem, em uma família, e não se movem mais ali, se moverem, porque houve um grande rompimento, e eles vão se deslocar para uma outra tradição, uma outra linhagem, uma outra, já estabelecida, portanto, se deslocam, movem pouco, são sedentários. Um nômade, não, eles estão sempre se movendo, eles não se fixam por muito tempo em um local, a não ser enquanto eles podem beber de algo, produzir algo, ecoar neles algo produtivo, aumento de potência, portanto, alegria, e aí depois se deslocam, quando aquilo acabou, eles se deslocam novamente, não há briga acontecendo, mas apenas, já deu aqui, e vai. Então, rapidamente aqui, esses dois conceitos que eu desenvolvi no meu livro Yoga Malandro, já está nas bancas, provavelmente, ou em 2020 saiu, não sei como você está vendo esse vídeo, no qual se pauta esses dois conceitos, bebidos, né, em Espinosa, na Teoria dos Afetos, em Nietzsche, sobretudo nos seus tipos existenciais, dentre outros, obviamente, em R. Bergson, sobre as evoluções criadoras, em Deleuze e Guattari, muito da sua, o nome nômade sedentário advém deles, né, do Antiédipo e a coleção Os Mil Platôs, claro, sem bebendo no Yoga. Agradeço demais, muito obrigado, até o próximo vídeo. Se gostou desse aqui, quer saber um pouco mais, veja nas descrições, www.contemporane.com, me visite, e se quiser saber quando vai sair mais vídeos daqui, assina aqui o YouTube e aperta o sininho para saber das notificações. Forte abraço, até a próxima.